Saudações, camaradas, militantes e filiados do PSOL. Meu nome é Marco Antônio, eu sou militante do PSOL em Sorocaba, São Paulo, onde inclusive exerci por duas vezes a condição de presidente do Diretório Municipal. Eu estou aqui para dizer o porquê eu assino a tese da Corrente à Revolução Brasileira e a convidá-los a conhecer e também assinar a tese da Corrente à Revolução Brasileira ao Sétimo Congresso Nacional do PSOL. Pela primeira vez, a Corrente à Revolução Brasileira vai apresentar uma tese no Congresso Nacional do PSOL. E ela tem alguns elementos que são fundamentais, como, por exemplo, o reconhecimento da falência do sistema político brasileiro, os limites de qualquer avanço dentro da institucionalidade burguesa, a clareza desses limites, de que a classe trabalhadora não terá ganhos dentro dessa institucionalidade burguesa, o reconhecimento do caráter de dependência do Brasil na lógica capitalista mundial, de absoluta subordinação ao imperialismo, e, diante disso, o reconhecimento da necessidade da construção de uma radicalidade política nova, antissistêmica, uma radicalidade revolucionária, socialista, que traga uma grande consciência crítica à classe trabalhadora, baseada na teoria marxista. Então, a proposta da Corrente à Revolução Brasileira é que o Brasil avance, que supere o liberalismo de esquerda, que se mostrou limitado no processo de governamental do lulupetismo, que combata com todas as forças o proto-fascismo de Bolsonaro, que combata com todas as forças a lógica neoliberal, que amplia a superexploração, que amplia o ataque aos direitos dos trabalhadores, e que, sobretudo, traga a capacidade de luta, de luta da classe trabalhadora, muito além dos campos e dos tapetes da institucionalidade burguesa. É tempo de Revolução Brasileira.